O Remo quem toma a iniciativa, já rolou com o Cassiano, olha o cruzamento, bateu nos braços, é pênalti, dois minutos é ele contra o Dida, aí o Fábio, na cobrança, Fábio bateu, gol do Remo! Gol! E ele vem e comemora na câmera da TV Cultura, faz a festa, Fábio, gol, abraça o Betinho, o torcedor, explode no Bahia, não faz festa, o torcedor remista em todo o estado do Pará. É o nosso hot site, hein? Todos os detalhes, e olha a chegada do lado direito, Thiago Floriano, entrou na área, o cruzamento, passou de todo mundo, bateu, é gol! Gol! Gol do Independente! Tote, camisa número 6! Na chegada, com muito espaço pelo lado direito, colocou na frente, tem espaço o clube do Remo, Reis e Fábio na área, olha o cruzamento, Fábio Oliveira! Gol! Gol do Remo! E é dele, novamente, o camisa número 9, Fábio Oliveira! É o centroavante, o oportunista na pequena área, colocou, não teve reação, o goleiro de Delivibra! É o centroavante, o torcedor, 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 Obrigado.